Olha a moto elétrica lá, um sinal do meu lado aqui, aí lá. Você gostou da Ananise, hein? Esse scooter, marquês, que amarra também? É difícil se aproximar muito aqui, que muda. Elétrica, hein? Só elétrica, tudo elétrica. Nossa, olha aí, irmão. Olha o tamanho das catraca delas. Tamanho sabor, ó. Grande, né? Coelhinho. Que nem na frente. Olha, rapaz, o S dela. Grande, hein? Olha aquela motoca ali. Que legal aquela mota não, ó. E a Yamaha, hein? Olha o que aquela lá é. Acho que é elétrica aquela lá, não? Ei, ué. Porque ela é elétrica, né? Tá bom. E aí, então, o que é dinheiro? E aí, muito quenhar. Tchau, que agradez. E aí